Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre a busca pelo atacante do Tricolor, a busca do Grêmio no mercado de transferências. O repórter Gabardo trouxe uma informação de que o Grêmio está fechando com o jogador, mantido em sigilo. A gente sabe de um nome que o Grêmio procurou esta semana. Vou te trazer essa informação aqui no nosso Central. E ainda, a novela Soares finalmente chegou ao fim e o Renato garantiu essa informação ontem durante o jogo. Vamos comentar isso aqui no nosso Central Granal. Primeiro eu peço que tu te inscreva aqui no canal. Então, ainda não é inscrito, tá esperando o que? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra tu não perder nada sobre o Tricolor. Próximo jogo contra o Flamengo. Vamos ter novidades aqui no nosso Central, hein? Vamos ter grandes novidades aqui no nosso Central. Não vais perder por esperar essas grandes notícias que eu vou te trazer ainda aqui no Central. Gente, vamos falar pela busca pelo atacante. O centroavante Tricolor, reserva do Soares aí, que o Grêmio está tentando desde o início do ano. O repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, ontem durante a transmissão do jogo, ele trouxe a informação de que o Grêmio está negociando e está praticamente encaminhado à contratação de um atacante que é mantido sobre sigilo. Mantido a sete chaves. Essa negociação está bem encaminhada e deve ser finalizada no início da próxima semana. Tá, Diogo, mas quem é esse cara? A gente quer saber o nome do jogador. Pois é, isso eu vou ficar te devendo. Eu não sei quem é esse cara. Mas a gente pode juntar Léo com o Creu. Tá, Diogo, tá ficando maluco? Não. Vamos lá. O repórter Ekrem Conor, especialista aí no mercado de transferências, trouxe a informação ontem de que o Grêmio estava analisando a situação do jogador Radamel Falcão. Conhece esse jogador, Radamel Falcão? Um atacante colombiano, 37 anos, defendia as cores do raio valecano até o mês passado. O jogador está livre no mercado. E segundo o Ekrem Conor, o Grêmio estaria disposto, estaria analisando e disposto a fazer uma proposta de dois anos pelo jogador. Um jogador que está livre no mercado. E aí o que eu enfatizo pra vocês? O alto salário. Ele é um jogador caro, é um jogador de nome e ele ganhava lá na Europa em média 600 mil dólares. Tá, quanto é que dá isso aí, Diogo? 2 milhões e 700 mil reais. É um jogador caro. Muito caro. E o Grêmio não está sozinho nessa parada. Clubes sauditas também andam monitorando a situação do atacante. Tá, então vai ser difícil pro Grêmio. Aqui no Brasil, o Corinthians foi um dos times que chegaram também a pedir informações do jogador, analisar se valia a pena ou não. E aí depois a gente não teve mais informações. Então, o Corinthians aqui no Brasil também está monitorando a situação do Radamel Falcão, jogador de 37 anos, colombiano, defendia há 3 anos as cores do Raio Valecano da Espanha e hoje está livre no mercado. Beleza, pessoal? Pode ser. Se a gente juntar o Léo e o Creu, juntar a informação do Gabardo. Tem um cara aí que o Grêmio está negociando com a informação do Eclenconos. Pode ser ele. Pode ser? Pode. É ele. Não posso te garantir. Aí vamos acompanhar essa novela. Que é outra novela que o Grêmio lança aí, né, até o dia 2 pra gente saber sobre os reforços do Tricolor. Beleza, pessoal? Pra gente finalizar, Renato ontem garantiu que essa outra novela que o Grêmio também estava tendo aí chegou ao fim, que é a novela Soares. Soares fica pelo menos até dezembro no Tricolor. Lá em dezembro aí deve-se iniciar outra novela pela saída do jogador. Se sai de graça, se vai ser livre do contrato, se o Grêmio vai fazer... Bom, aí vamos deixar lá pro final do ano porque essa novela já foi longe demais, né? Fato é, termina a novela Soares. Soares fica pelo menos até dezembro. O Grêmio agora busca um reserva pro jogador. O jogador vem jogando. Atuou ontem contra o Flamengo. Não foi uma atuação de gala. Errou bastante passes, errou bastante jogadas. Foi um jogador participativo, né? Um cara que se entregou em campo. Isso a gente não pode dizer nada contra. Estava muito... Estava muito inteirado no jogo. Ia pra cima todo instante. Tentava conversar com arbitragem e tudo. Então, não dá pra cobrar do Soares, pelo menos, em intensidade. Isso ele foi. Isso ele tava dando pique em campo. Mas não foi... Não foi perfeito. Mas isso aí a gente não pode cobrar, porque todo time também estava muito abaixo ante o time do Grêmio. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho